É incrível como nossas autoridades ainda insistem em utilizar pavimento asfáltico em vias de pequena circulação, como nas periferias de Belém. No entanto, a gente sabe que o asfalto é mais bonito, favorece a circulação do carro. No entanto, ele prejudica climaticamente a nossa cidade. A cidade fica mais quente, as águas da chuva não conseguem percolar. Portanto, a gente ainda vive um pensamento ultrapassado. É lamentável a gente ver nossas autoridades em plena COP30, há um ano praticamente do grande evento que será sediado em Belém, os nossos governantes ainda utilizando práticas ultrapassadas e cometendo os mesmos erros de sempre. Legenda Adriana Zanotto